Atenção, moradores do assentamento Lagoinha, em Presidente Epitácio, estão reclamando da falta de uma ponte que já caiu há dois anos e até agora não foi construída. Cadê a ponte? Coloca as imagens aqui. Ah, tem o VTzinho? Tem o VTzinho? Roda então pra mim. Da ponte sobrou apenas parte da estrutura. Os produtores dizem que a falta de acesso traz inúmeros problemas. Segundo eles, a ponte foi levada nas chuvas de janeiro de 2022 e até agora estão esperando. O assentado Wilson de Almeida diz que muitos moradores precisam usar um desvio, que aumenta o percurso até a cidade em quase 10 quilômetros. Tá com três anos que caiu e a ponte não arrumou. A gente tá precisando muito de idade, senhoras de idade, sem poder andar de cadeira de rodas. Então tá precisando, a pessoa tá precisando dessa ponte, todo o jeito pra ela arrumar. Outra queixa é o acesso ao posto de saúde do bairro. Para boa parte dos assentados, só dá pra passar a pé ou de bicicleta por essa passagem improvisada sobre um trecho mais estreito do rio. Um trajeto sem segurança. E a falta da ponte afeta o escoamento da produção. Ele já fez uma baixa assinado com mais de 200 assinaturas e até agora nada da reconstrução da ponte. A banca foi feita uma baixa assinada e até agora o que ia fazer não fez. Tá certo. E a gente vai atrás aí de uma resposta. Porque ficar falando, 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 até papagaio fala. Agora quero ver a solução efetiva. Tem que melhorar a qualidade de vida. Dá, mas é um assentamento, é área rural. Mas mesmo assim tem que aplicar recursos públicos lá para trazer uma melhor qualidade de vida, para o pessoal ter o escoamento da sua produção. Quando eu trabalhei lá na região oeste, né? Trabalhava diariamente no jornalismo lá, rodava essa região. Eu ia em vários assentamentos, né? E muitas vezes a pessoa está lá, está assentada, cuidando a terra, plantando. Mas aí não ter como escoar a produção não adianta nada. A pessoa fica isolada, com dificuldades. Até mesmo porque tem as pessoas que estão morando lá, tem que ir no posto de saúde, tem que ir para a cidade, comprar mantimentos. Então é um problema sério. Então a gente vai atrás de uma resposta. Aliás, a narração foi da Valéria Garbulho, né? Valéria Garbulho, minha conterrânea. Trabalhei com ela nesta época, lá em Presidente Prudente, quando cobria aí os principais fatos da região oeste também. Tá bom? Bom te ouvir, viu, Valéria? Bom, nós procuramos a Prefeitura de Presidente Epitácio, que respondeu por nota que o planejamento para a execução das obras de reconstrução da ponte foi aprovado em dezembro do ano passado. E será iniciado assim que concluído o processo licitatório em um prazo de 30 ou 60 dias. A obra ficou orçada em R$ 474 mil e será custeada com recursos próprios. A nova ponte terá estrutura metálica em aço e o corredor de veículos em madeira. A Prefeitura explicou ainda que essa demora foi pela dificuldade em contratar o serviço pelo número restrito de empresas neste segmento. Além disso, inicialmente seria feito apenas o reparo da ponte, mas depois foi constatada a necessidade da reconstrução. O que a gente fica torcendo? Atenção, Prefeitura de Presidente Epitácio. Vamos continuar nesse caso, hein? Atenção. Coloca aqui o Sandro Pires falando, divide a tela aí, faz o que você quiser. Luizinho, competente Luizinho aqui, nosso DTV. Ó, atenção, Prefeitura de Presidente Epitácio. Vamos ficar de olho. Valéria Garbuio tem uma agenda desse tamanho ali, vai colocar lá, ó, no dia tal falaram isso, a gente vai retornar aí e principalmente manter o contato com os moradores para saber se o problema foi resolvido. É esse o papel do repórter do povo, tá bom? É esse o papel do jornalismo do SBT interior. Mostra o problema e cobra as autoridades.